Yo Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana uma thread viralizou lá no Twitter e também no Reddit, que é basicamente sobre o Quark. Você sabia que o Quark existe no League of Legends? Você sabe que campeão é esse? Porque a comunidade parece que já tá esquecendo da existência dele. Segundo a thread do Reddit, né? Por que esse campeão existe? Pra que ele serve? E a conclusão que os jogadores chegaram é que realmente não existe nenhum motivo pra esse campeão estar no jogo. Vamos comentar sobre isso? Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E, bom, vamos lá. O Quark é um personagem que, segundo o Reddit, não traz valor pra equipe, porque é um personagem que é bem off-meta, diferenciado, e você tem dois ADCs na partida, mas ninguém sabe onde botar esse campeão. É o ADC que nenhum ADC joga com, né? Os atiradores geralmente escolhem outros campeões pra jogar. E esse campeão é jogado geralmente por mids AP, pra você ter ideia. O build que ele faz ou deleta todo mundo em um segundo ou não faz nada. E lembrando, né, que o Quark, ele tem esse build super híbrido específico que só funciona nele, aparentemente. E ninguém sabe como buildar o campeão. O que é um problema muito grande, porque quem começa a jogar League of Legends demora muito tempo pra entender como funciona o Quark. E, bom, ele não tem história dentro do jogo, ou seja, a lore do personagem é inexistente, é um dos personagens menos jogados do League of Legends, ele raramente aparece no competitivo, embora algumas vezes apareça nas lives de alguns jogadores famosos, e algumas vezes os jogadores simplesmente nem sabem que esse campeão tá no jogo, né? Ninguém sabe da existência dele. E, bom, vamos lá. Pra quem não sabe, o Quark, ele é um ADC mesmo, ele já era jogado na rota inferior. Só que, por algum motivo, o Ghostcrawler, ele resolveu fazer... Isso é mudança da época do Ghostcrawler, pra você ter ideia de quão antigo foi essa mudança. Resolveu fazer um rework nos atiradores. E esse rework dos atiradores foi um dos reworks mais desastrosos que eu já vi, tá? Que jogou o Graves pra selva, fez o Quark ir pra rota meio, mudou a Queen, deixou do jeito que ela é hoje. E outros e outros campeões que, bom, acabaram sofrendo bastante com esse rework, mas foram revertidos, como é o caso do Kog'Maw, né? Então esse rework dos atiradores não deu certo. E o Quark, ele é uma das últimas lembranças desse rework, que não foi revertida ainda, né? E o que acontece é o seguinte. Originalmente, o Quark, ele foi feito pra ser um atirador de dano em área. Antigamente, a Red se baseava em coisas muito específicas pra fazer campeões. Por exemplo, ah, esse campeão fica invisível, esse campeão tem 5 dashes, esse campeão tem 5 skillshots, esse campeão aqui tem 5 habilidades de dano em área, entendeu? Então, dessa vez, o Quark, ele foi feito pra dar dano em área. O W dele dá dano em área, o E dá dano em área, o Ultimate dá dano em área, o Q dele dá dano em área, só a passiva aqui não. A passiva antiga do Quark era uma passiva meio meme, porque ela fazia com que o dano do Quark fosse aumentado por dano verdadeiro. Então, se eu causo 100 de dano, aí eu vou causar 110, porque 10 vai ser convertido em dano verdadeiro, entendeu? Então, 10%, alguma coisa assim, do dano do Quark era dano verdadeiro, que lembra um pouco a passiva do Amumu hoje em dia. O Amumu tem uma passiva igual. Ele amplifica o dano que ele causa quando ele dá cabeçada nos adversários, a mesma coisa que o Quark fazia antigamente com qualquer ataque básico que ele tinha. E isso fazia com que o Quark fosse muito valioso na rota inferior pra farmar e pra causar pokes também. Porque o Quark, ele causava mais dano que os outros campeões. No começo de partida, se você tem 10% e todo mundo causa 60, 70 de dano, significa que o Quark vai causar 66 de dano, com 6 de dano verdadeiro, e 7 de dano verdadeiro, se ele tiver 70. Então, quanto mais dano do campeão tiver, maior vai ser o dano verdadeiro que ele vai causar. E esse dano verdadeiro, por muito tempo, foi o maior dano verdadeiro do League of Legends, tá? Junto com o Twitch, que também causa bastante dano verdadeiro na passiva dele. Muita gente pensava, né, na Vayne como a personagem que causava dano verdadeiro, mas nesse caso especificamente, o Quark, ele causava mais dano que ela. Não porque o burst dele era maior, mas porque ao longo do tempo de partida, o Quark ia causando dano, 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 e somava mais do que os bursts que a Vayne causava no terceiro hit dela. Bom, a questão é, então, o Quark, ele foi feito pra ser um campeão ADC que desse dano em área. E aonde foi que isso acabou se perdendo? Bom, como eu disse, o Quark, ele causava muito dano, e ele era muito superior aos outros ADCs do League of Legends. A gente não tá falando só do LoL, a gente tá falando do Proto-LoL, o começo, sabe? A época que ainda não existia o meta, por exemplo, que você joga hoje, de duas pessoas na rota inferior. Então, o Quark demorou muito tempo até ser jogado na rota inferior com o suporte do lado. E até as coisas se ajeitarem e os ADCs serem colocados como ADCs de fato no jogo, jogando na rota inferior, o Quark dominava demais. E o Quark, ele tem uma skin competitiva, né, de campeão mundial, justamente porque ele era muito relevante, ele era muito forte. Numa época também que o dano em área era muito poderoso no LoL. Então, a estratégia que era mais forte naquela época se chamava Pert-R pra vencer. Sim, esse era o nome da estratégia. Envolvia, basicamente, os jogadores pegarem e usarem várias skins de dano em área e explodirem a equipe adversária em 6 segundos, basicamente. E o Quark era ótimo pra fazer isso, era o ADC que a galera escolhia. E quando a galera ganhou um torneio mundial com isso, e começaram a inventar essa estratégia de duas pessoas na rota inferior, aí só dava três campeões na rota inferior. Ezra, Quark e Graves, sendo que dois desses tomaram rework e acabaram sendo mudados de função, justamente porque o Riot não conseguia balancear eles. Só que hoje em dia, vamos lá, League of Legends não tem mais esse problema de balanceamento, de dano em área, né, então o Quark, por mais que tenha muitos danos em áreas, não é mais tão relevante ou referente como era antigamente. E outro ponto importante de dizer também é que os ADCs, eles se posicionaram melhor. Então, hoje os campeões, eles vêm com um monte de coisa. Então, por exemplo, pensa, sei lá, na Kai'Sa, que é uma das mais fortes, ou pensa num ADC mais, por exemplo, o próprio Smulder, né, são ADCs que vêm com muitos recursos, vêm com muitas coisas ali colocadas no kit, muitas interações diferentes, alcance grande, parece que eles não têm ponto fraco, entendeu? Antigamente, era muito claro o ponto fraco dos campeões. Por exemplo, o Quark, o ponto fraco dele é que ele não tinha alcance bom. Então, se você pegasse um campeão que desse dano à distância, que nem a Caitlyn, você ganhava do Quark. O ponto fraco da Caitlyn é que ela não escalava tão bem pro late game. Então, se a Caitlyn não ganhasse o jogo até os 20 minutos de partida, aí você já sabia que ela tava em desvantagem, a Queen é a mesma coisa, entendeu? Então, o ponto fraco desses personagens era muito aparente, mas hoje em dia os personagens parece que não vêm mais com ponto fraco. E isso tornaria, né, um desses campeões levados pra época do Quark, dez vezes mais fortes do que ele naquela época. Só que se a Red revertesse o Quark pra ser exatamente como ele era no lançamento, ele poderia ser jogado na rota inferior, com certeza absoluta. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não seria um dos melhores campeões. Até porque você tem a Tristana, que é dessa época, né, que também tomou rework, mas você vê como ela é datada em relação aos outros campeões. Eu não tô falando que ela é fraca ou que ela fica pior do que o Draven, por exemplo. Mas você vê que o kit dela é muito simplista, comparado à de um atirador mais moderno, sabe? Uma Nila da vida, saca? A Nila chega ali dando chicotada no Quark e acabou o personagem, entendeu? Não tem o que ele fazer. Então tudo isso datou o personagem. E você deve estar se perguntando, então por que a Red fez isso com o campeão? Por que a Red destruiu o Quark? A Red destruiu o Quark é porque eles não sabiam aonde colocar ele e não sabiam como balancear ele. E pelo visto nunca quiseram fazer isso. Então eles nerfaram o personagem, mudaram a passiva dele pra converter o dano físico pra dano mágico. As fraquezas do personagem ficaram mais aparentes, né? Porque o personagem não usa roubo de vida e se você tá na rota inferior você precisa de sustento pra sobreviver. Então tem vários campeões que saíram que eram melhores do que o Quark. O personagem foi sendo deixado de lado até ser jogado como X na rota meio. Que pra quem não sabe, X é uma estratégia que envolve você pegar um campeão. Fora do contexto, ninguém sabe jogar contra ele. Ele tem vantagens muito boas no começo de partida. E você explode o adversário no nível 2 e ele não consegue fazer nada o resto da partida. Mas também é um campeão que se você não ganhar o jogo por causa disso, você não ganha a partida, entendeu? E é por isso que ele é muito jogado por jogadores profissionais que manjam muito de fazer isso, entendeu? Porque a imensa maioria dos jogadores não vão ter uma taxa de vitória positiva com o campeão ou não vão saber o que fazer com o campeão. Então o personagem foi jogado no limbo do League of Legends por culpa da Red. Então o personagem, ninguém quer jogar com ele porque ninguém sabe como jogar porque nem a Red sabe qual item que ele pode utilizar. Porque ele não foi feito pra item híbrido, ele não foi feito pra item de AD e ele também não foi feito pra item AP. Todos esses itens parecem que não funcionam no campeão. Parece que só uma coisa específica que funciona e pronto, entendeu? E mesmo assim, quando o personagem é jogado por jogadores de X, né, do Rayelo, a Red nerfa rapidamente porque a Red não quer que ele vire um power pick que nem ele foi no passado. Então parece que o Cork, ele fica nesse estado de nerf perpétuo, não porque a Red não gosta do campeão, mas porque a Red teme que ele volte a ser um personagem muito relevante e a Red já dedicou muito tempo a ele. Mas ao mesmo tempo que a Red dedicou muito tempo a ele, a Red dedica muito tempo a Yumi, por exemplo, saca? E aí a gente fica pensando, por que o Cork tem que ser assim especificamente? Então, é um personagem que realmente tá no jogo, mas que ninguém lembra da existência dele, que ele precisa tomar um rework completo pra voltar a existir. Ou a Red dá um reboot nele, traz de volta o Cork antigo, que na minha humilde opinião não vai fazer com que o personagem esteja roubadíssimo, visto que hoje em dia os novos campeões, eles são muito mais roubados do que o Cork era naquela época, mas pelo menos daria uma função melhor pro Cork na rota inferior de fato, né? Mas eu entendo 100% dos jogadores que estão reclamando disso. Bom, então é isso, clã. Tá aí um vídeo falando sobre o Cork. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu gostei. Um grande beijo, um abraço e a gente se vê depois.